Membro do Parlamento Nacional e Rússia Deputada da Bancada Fretilin, Lídia Norberta, preocupa o gestão lixo e a capital dele. Mas o que eu digo é que é que é o gestão, o gestão de gestão é que é o gestão, o gestão é que é o gestão, o gestão é que é o gestão. Por exemplo, a companhia de barato, como o bairro, se for com a banana ruta, a companhia tem o caixa, O agregado familiar... Quando a família se ator, não há nenhuma importância. A gente tem que ter uma manutenção de segurança. Agora, a gente desce o serviço, depois a gente tem que ter uma gestão. A gente tem que distinguir entre agregado familiar e empresas, para voltar para a cidade. A companhia se regala negócios, mas retornou para isso.